E aí galera, beleza? Vem pra cá junto. E aí galera, beleza? Começando esse vídeo aí pra vocês e também explicar pra vocês que a lenda de hoje na parte da tarde era no treino. Mas felizmente a gente chegou lá e o treino foi recolhido, tá? O treino foi recolhido. Não tá mais lá. Ali tá o Davi. E felizmente a gente ficou sem essa lenda do treino assombrado, tá? Que era bastante assombrado, cara. Pra gente não perder o vídeo, a gente resolveu vir gravar na menina do poço de novo aí, tá? Como o Jonathan não tinha vindo, a gente resolveu vir. Ó cara, muito longe, muito longe. Por isso que eu peço a vocês, cara. Deixa o like, comenta aí bastante, cara. Dá essa força, ó. Estrada de chão. Muito barro, muito barro, cara. Quando a gente fosse embora, eu gravo aí pra vocês verem. Chovendo. Chovendo, cara. Muita chuva forte aí, ó. A menina do poço fica lá dentro. Ó o óculos de junto, já todo molhado. Vamos ligar o rádio aí. Não, não é aí. E aqui, Arthur, né? Segura aqui. Tá vendo? O novo integrado do canal aí, né? Que é o que é o Jax? Aí o novo quadro aí, né? Tá vendo? Tá chovendo. Pronto. Alô? Fazer o teste. Vou gravar aí com vocês, novamente. Tem o Jax como se dá aí. Três, quatro, cinco, sete. Janta. Tá vendo? Tchau. Bora lá? Bora. Falar mais essa lenda aí pra vocês. Na verdade, é mais uma investigação, né? Na parte da tarde. Vocês sabem que o cabuloso é a noite, né? Bora. Bora. Pode ir, Janta. Oi? Cara, eu tenho certeza que o mato tá muito grande lá, vc. Tá vendo? Tá com chuva. O jato, né? Cê vai ideia. A gente não inventa de gravar, né? Tá com chuva, cara. Mas aí é pra mostrar com o povo que a gente não tem esse negócio de... De pantinho, de gravar. E hoje é dia de gravação, cara. A gente tem que ter algum vídeo aí. Apesar que eu tenho vários vídeos gravados já, né? Já tem muito, muito vídeo. E eu tenho vários vídeos gravados pra postar também. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá caindo um espinho grosso danado já. Chegamos aqui, galera. Vamos olhar o postado. O Davi já tá ali. O Jônito. Foi aqui que ela chorou. Tu lembra? E tinha muita cobra morta aí. Já que tu trouxe o K2, galera. Então... Sim, eu vou testar o K2 aqui, né? Ainda vai testar o K2. Pega aqui. Pega aí o K2. Então bora aqui, bora. O Jônito tava a pegar o K2 aqui. Vamos testar agora pra ver se ainda ela é exige nesse local, né? O K2? Então tá aí, galera. Se você quiser adquirir uma camiseta dessa aqui, galera, do canal do Jackson. É só você falar com ele, entrar em contato, beleza? Deixa aí na descrição teu número, pô. Tá ligado? Você entrar em contato e comprar uma camiseta com ele, beleza? Tá com vocês aí. Entrou algum no teu pé? Aí o K2. Aqui o K2, galera. K2. Dentro do pé? Que dentro do papai. Muito da hora, velho. Eu sempre quis... Ah, vem aqui, tira aqui. Depois eu vou comprar um K2 desse. Já que você sabe... Bota no chão aí. Vamos lá. Tira o sapato. Olha, galera. Pra vocês verem, ó. Tirou? Então bora lá, galera. Nunca liguei esse K2, né, velho? Não vou ver onde é. Acho que é o K2. Tira perto do aparelhinho aí. Dá uma comunicação com a gente. Nada. Nada. Da outra vez, ela chorou aí. Tem algum interferência? Algo sobre a minha coragem. Nesse curso. Se vai, pode tirar aqui da outra vez. Ó, cara. De outra vez que eu gravei, a gente viu um negócio preto ali. Naquele lado ali, ó. Lá no canto da parede. E de outra vez que a gente entrou dentro do mato, foi bem ali. A gente viu o negócio. Ué, tá caindo aquilo ali, ó. Tá tudo empenado, né? Tudo pôde. As colunas tá tudo pôde já. Opa! Deu sinal? Hã? Deu sinal? Deu sinal aqui e parou, velho. Foi onde? Ficou piscando aqui esses bagulho. Dá alguma pra gente se acolher nesse local? O que é essa cobrinha? Essa aí não. Tá, vai aí. Você viu? Oi, Jaco. Oi. Tá piscando o bagulho aí? Tá piscando? Tá. Ó. Viu? Tô vendo. Poxa. É presença, é presença. Presença. Então, a presença dela aí, viu? A presença dela aqui tá no local. A presença dela aí, viu? Certeza. Já aqui com o Jaco, que eles sabem. Tem que ter mais isso. Canta aí, Jaco. Vamos lá. Menino do poço, você tá aqui? Dá um sinal aí pra nós. Vem aqui no aparelhinho. Você tá aqui no poço? Você foi morto aqui no poço ou aqui fora, aqui ao redor? Dá um sinal. Não vai muito par lá pro canto não. Tem maribonda ali, viu? Ó lá. Nossa. Se tiver alguma presença, algo sobrenatural da mulher do poço aqui, pode se identificar pra gente? Procador? Ó, tu viu? Ó, ó. Tu viu? Viu. Só foi falar, ó. Você quer se comunicar com a gente? Escutar? Escuta aí. Lá atrás. Escutou? Escutou uma batida. Puff. Você também. Cara, é... Sempre quando o cara grava essas lendas assim, mesmo de dia, a gente voltou aqui no local, tá, galera? Que nem eu disse a vocês lá no... Saia daí pra ela não puxar você aí, vai ser mau trabalho pra não ir resgatar aí. Galera, quem eu tava explicando pra vocês, o vídeo de hoje ia ser da... do lá do... do A gente chegou tarde. Pra gente não ficar sem vídeo, a gente veio na menina do poço, tá? Ela chorou da outra vez aqui, cara. O local é muito grande, ó. Já escutou umas batidas ali. E... Essas vigas tá muito podre, cara. Muito podre mesmo. Faz até medo de cair na cabeça da gente aí. Machucar um. Aqui é capaz de cair, tá bem abrachido. É, ó. Muitas vigas aqui, ó. Que nem o Jonathan disse. Faz medo dela derrubar isso em cima da gente, né? Você quer ter medo de cair, né? Você quer aquela pata ali, ó? Aquela pata ali tá caindo, né? Tá. Ó, tem uma pata ali, galera. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Essa pata ali, ó. Tá vendo? Tá caindo. Se cair, meu velho. Ainda bem que nem tá lá, né? É, galera. Que nem vocês viram. A menina aqui deu resultado. No K2, deu resultado. Galera, esse negócio do K2, isso é tudo real, tá? A gente comprou o K2 aí, tá? Pra quem não conhece, é detector de presença de espíritos. É, malignos e tem espíritos também que é bondoso, né? É, já dá um sinal, né? Quando ele vai no vermelho, galera, quer dizer que é espírito ruim. É show, é coisa ruim. Quando ele vai até no amarelo, já é um sinal de perigo. O cara ficar em alerta. Já foi em alerta. Aqui foi até no amarelo, se eu não me engano. Foi até no vermelho, foi? Mas depois ficou piscando até no amarelo. Eu tô de volta. Eu creio que não só tinha uma presença dela. Só tem, tem, é. Porque se for até no amarelo, tinha outra presença. Quando tem que cantar assim, fica com aqueles excessos de... Porque, rapaz, eu tenho passado pra gente essa lenda. A mulher, a menina do poço, porque dizem que tem uma menina também, né? A menina do poço é a mulher. Porque quando a gente soube, era a mulher do poço. Só que, dependendo de muito tempo, algum medo, a gente veio saber que tem uma menina também. Então, por isso que o C2 detectou... Pega uma lanterna aqui, que eu quero filmar ali. Vou filmar ali dentro. Já que você vai ligar aqui a lanterna, vai dar uma filmadinha pra ver como é que tá dentro. Beleza? Eu vou fechar a bolsa, pra quando eu virar ali não cair. Apertou bem, apertado? Deu. A menina do poço, você tá aqui, deu um sinal. Olha, tá pegando foco isso, a câmera. Tá perdendo foco? Tá perdendo foco. Tem coisa. Tem. Você veio aqui, deu um sinal pra gente? Tem uma presença? Cara, tem coisa aqui dentro. Tem? Tem. Tá achando que tem isso? Tá vendo que tem esse pedra de lá, né? Se fosse uma hora aqui, tem alguém agora. Tem. Tem muito essa, rapaziada. Porque... Enraste e cobra. É. Porque basicamente, eu não era que tinha cobra. Não se trocar o bolo. Porque elas caírem, não conseguiam voltar, tá ligado? Eu vou até essa mania de dizer que cobra sobe na parede. Não é bem mentira, tá ligado? 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 Tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tem. 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 Ó. Ó o ondeiro. Tá. Ó o barra. É, Jato. Dá pra não fazer isso do discreto aqui. Dá. É por isso que eu peço a força aos caras, pô. A galera que assiste aí. Dá essa força, cara. Ninguém custa nada aí pra vocês. Olha o que nós passa aqui, ó. Estrada de chão aqui. Um atoleiro. Eu sei que... Eu sei que tem muita gente que pensa que é besteira esses bagulhos, véi. É coisa besta pra agravar. Mas não, véi. A gente tá tentando mudar a vida de nós, tá ligado? É verdade. É verdade É galera, aí Que nem eu digo a vocês, tá? Tem gente que acredita Tem gente que não acredita Eu sei que eu tô aí gravando pra vocês, tá galera? É Não posso fazer nada se você que Não acredita nos meus vídeos aí, tá? É Tô fazendo esses conteúdos pra vocês Terem o que assistir aí, tá? É um Entretenimento aí pra vocês, tá? Quem gosta, quem não gosta Não custa nada aí pra vocês Assistir, deixar o like, comentar Motivar a gente Tá voltando aí nos cantos, tá? É, só tenho isso a falar, cara É, não tenho Mais nada pra dizer a vocês, só Deixa de criticar nos vídeos, cara Se você que não acredita Boa sorte Não quer assistir, tudo bem, deixa os outros assistirem Mas não critica não Só dá a força aí, dá o like Ou senão vai em outro conteúdo Assistir, tá? É isso aí, cara Valeu Aê galera Vamos embora Depois da gravação aí É, galera Dessa força aí, tá? Com o canal Vem aí os forços da gente, ó Agora eu tô indo embora Eu e o Jônica, né Jônica? Sim Tamo indo agora Pra casa Descansar depois dessa lenda aí Dessa investigação Depois dessa investigação aí Tamo indo pra casa, tá? Tchau 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 Tchau